Fala meus criptotralhas começando mais um vídeo aqui sobre o que está acontecendo com o Bitcoin e observando o tempo gráfico semanal a gente falou que estávamos buscando por um fundo ascendente no tempo gráfico semanal e o que isso significa? Significa que qualquer coisa acima de 16.300 dólares é de fato um fundo ascendente e olha como a gente está tentando formar esse fundo ascendente agora acima das médias 12 e 26 o que deixa tudo muito saudável no mundo das criptomoedas o tempo gráfico diário nesse momento já abriu espaço suficiente do fundo para buscar um fundo ascendente na próxima correção ou seja, touros que não entraram nessa movimentação de preço, touros que não conseguiram posicionar no Bitcoin até agora estão aguardando fundos ascendentes no tempo gráfico diário o que entra meio que em conflito com uma hora em sobrevenda então se você por acaso não entrou no Bitcoin até agora, se você não comprou Bitcoin, se você perdeu essa movimentação de alta você está aguardando uma hora em sobrevenda que vai ser alinhado com provavelmente o diário buscando uma base de preço que é exatamente isso que a gente acabou de desenhar aqui muito saudável essa correção no Bitcoin, não tem nenhum tipo de bandeira vermelha durante essa correção é uma correção 100% saudável buscando por uma base de preço se você traçar a Fibonacci da base até o topo, você vê que a gente está acima de 0.382 que é um dos níveis mais saudáveis que a gente tem para formar uma base de preço, para formar um fundo ascendente então muito saudável no Bitcoin, nesse momento eu adicionei posições nesse ombro, cabeça e ombro inverso aqui eu adicionei posições aqui nesse ombro, cabeça e ombro inverso conforme falei, o ombro do lado esquerdo, cabeça do movimento, ombro do lado direito adicionei posições aqui e vou subindo o meu stop e vou realizando posições por que eu estou realizando posições? porque em Nasdaq, eu não iniciei uma correção no tempo gráfico semanal ainda olha como eu estou há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas subindo consecutivas sem iniciar uma correção então se Nasdaq, por acaso, começar uma correção buscando por um fundo ascendente no semanal também vai acabar empurrando o Bitcoin um pouco mais para baixo porque pensa só, Bitcoin começou a correção no semanal Nasdaq ainda não começou então se Nasdaq começar, ela vai dar uma empurrada no Bitcoin ainda mais para baixo fazendo com que o Bitcoin corrija um pouco mais e historicamente, a gente nunca viu mais de 10 semanas consecutivas de alta tanto em Nasdaq, quanto em QQQ, quanto em outros ativos como o SPX então, isso é algo que me deixa um pouco com o pé atrás na hora de eu ficar segurando posições por muito tempo falando que, opa, lá atrás, na terra do tio Sun, no mercado internacional ainda não iniciou uma correção na hora que ele iniciar a correção, vai empurrar o Bitcoin um pouco mais para baixo então, isso faz com que eu não queira ficar tanto tempo exposto assim sabendo que, eventualmente, pode começar essa correção no cenário internacional e empurrar o Bitcoin para baixo portanto, as minhas posições estão sendo mais rápidas estão sendo mais curtas e realizando um pouco mais rápido outras moedas estão muito saudáveis se você olhar pela dominância do Bitcoin BTC.de a gente tem a dominância do Bitcoin subindo significa que o Bitcoin está nessa movimentação de alta subindo mais do que as outras moedas então, de olho principalmente no Bitcoin nessa movimentação de alta saber para ver se a gente vai passar aqui a casa de 23, 460 estabelecer um fundo a gente precisa passar dessa marca aqui para estabelecer, de fato, a base de preço no tempo gráfico semanal enquanto não passar, a gente não estabeleceu mas já abrimos espaço suficiente aqui no tempo gráfico diário para formar um fundo ascendente e tentar um pivô de alta confirmando a base de preço no tempo gráfico semanal então, para confirmar é ou forma um pivô de alta no tempo gráfico diário ou passa aqui 23, 463 para confirmar que a base de preço foi estabelecida no Bitcoin então, muito saudável essa correção tempo gráfico mensal que eu não gosto muito que a gente está muito próximo aqui da EMA 12 que é a nossa média móvel exponencial de 12 períodos que está na casa de 25 mil dólares então, um certo cuidado que a gente tem que tomar ali e é isso que eu estou enxergando para o mercado internacional no tempo gráfico semanal no dia de hoje a grande maioria das moedas está fazendo mais ou menos o mesmo movimento que o Bitcoin tentando uma base de preço aqui no tempo gráfico semanal eu tenho o Doge até tentando um ombro, cabeça e ombro inverso aqui no tempo gráfico semanal para confirmar um pivô de alta no semanal isso seria notável uma confirmação do pivô de alta seria notável para estabelecer um fundo ascendente no tempo gráfico mensal e tentar um pivô de alta no tempo gráfico mensal o que seria notável também não se esqueça de esmagar esse like vai, ó, vou te dar um segundo para você apertar esse like esmaga esse like, segue lá no Instagram também tem todos os meus links aqui quem quiser operar na Bybit comigo o link está aqui embaixo também tamo junto galera, muito obrigado e até a próxima tchau 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 tchau